Bola pra área da Ponte Preta, vamos ver se rebote ali pro Zé Rafael, passou a tentativa de Murilo, é rede! Gol! Que estranho, hein? Boa, Murilão! 1x0, Verdão! É de Murilo! E é do Palmeiras em São Paulo! 8 minutos de partida, um bate e rebate... Tudo que o Palmeiras queria. A partir de agora, vai dominar mais a bola, conduzir, exigir que a Ponte corra atrás e vai conservar essa vantagem aí usando o placar. Marabéns!